Oi pessoal, enfim, vamos começar o nosso curso de ABBA, nosso curso de Estratégias Naturalistas, baseadas algumas em modelo Denver de intervenção precoce e vamos começar a estudar porque tem muita coisa para a gente discutir. Primeira coisa que a gente precisa falar é, o que é ABBA? Muita gente me pergunta o que é ABBA, tem uma imagem de ABBA ser um condicionamento, de ABBA ser aquele programa que adestra crianças, que você fica com um docinho ali e quando a criança faz alguma coisa, tu coloca na criança, muito parecido com o que a gente faz com os bichinhos, né? Muito parecido com o que a gente faz com os cachorrinhos, de dar patinha, dar um negocinho e pronto. O cachorrinho tende a fazer aquilo mais vezes porque ele recebeu um reforço. ABBA tá muito longe de ser isso. O ABBA que é aplicado no Brasil, muitas vezes o que é aplicado no Brasil, tá muito ultrapassado. A gente precisa atualizar o que a gente conhece sobre ABBA. Eu entendo quando as pessoas têm preconceitos relacionados ao ABBA porque algumas pessoas fazem de uma forma inadequada. Eu mesma já fiz o ABBA de uma forma inadequada. Quando eu terminei de fazer meu mestrado, eu fiz meu mestrado em ABBA. A primeira coisa que vocês precisam entender é o que é ABBA. Applied Behavior Analysis, análise aplicada do comportamento. Essa é a definição do termo. Análise do comportamento de autistas? Não, de qualquer pessoa ou de qualquer ser vivo. Por isso que às vezes alguns adestradores pegam alguns dos princípios e fazem de forma simplificada com animais. Mas ABBA não significa isso. ABBA é muito mais do que isso. Então a gente precisa se aprofundar e entender toda essa ciência que é a análise do comportamento aplicada pra conseguir fazer de uma forma adequada com os nossos pacientes que precisam. Então quando as pessoas têm preconceito é porque o que elas conhecem é uma forma simplificada e algumas técnicas muito primitivas dessa ciência que é muito mais ampla. Então eu entendo, é por falta de conhecimento. Quando eu fui embora do Brasil lá, quando eu terminei meu mestrado e eu fui pra grandes centros, eu vi que lá eles faziam um ABBA junto com neurociências, entendendo que área do cérebro a gente precisa estimular. Logo que eu terminei meu mestrado, também tentei fazer programas pra autistas de uma forma reducionista. Eu tentei montar algumas caixas e alguns programas. Bom, então, se ele precisa de comportamento verbal, eu vou pegar essas figuras, vou mostrar pra ele. Eu tentei se ele precisa de tal coisa e tentei fazer alguns pacotes, sabe? Alguns, como que eu posso explicar pra vocês? Alguns programas básicos pra entuxar nas crianças com autismo. E é claro que logo eu descobri, quando eu fui embora do Brasil, na sequência, um mês depois de ter terminado meu mestrado, e eu desci num primeiro centro de autismo que eu fui, foi em Estocolmo, eles convocaram uma reunião no primeiro dia, eu tava super feliz e empolgada, falando eu sei tudo, eu fiz cinco anos de faculdade, durante a faculdade eu fiz quatro anos de iniciação científica, fui bolsista do governo pra pesquisar, pra descobrir técnicas novas, eu estudei pra caramba no mestrado, fiz três anos e meio de mestrado, tirei nota 10 na minha defesa de dissertação, eu sei pra caramba, pode deixar que eu faço aqui as estimulações com as crianças. E fui pro chão achando que eu sabia pra caramba, que eu sabia tudo, e no primeiro dia eles já convocaram uma reunião dizendo que o que eu estava fazendo ali, eles já não faziam há mais de 20 anos. Porque eu tentei entuxar alguns programas meus dentro ou naquelas crianças. Eu tava com um brinquedo eletrônico aqui, esperando a criança responder algumas fotos de animais que eu tava mostrando, e a criança não respondia, eu não dava o reforço, e aí eu anotava no relatório, não colaborou, não respondeu. E isso não é aba, isso é um programa de um jeito muito reduzido. Só que algumas pessoas ainda aplicam assim. Não vocês, porque agora a gente vai entender de uma maneira mais ampla, junto com neurociências, junto com modelos e estratégias naturalistas de ensino. Então a primeira coisa que vocês precisam entender é que é uma ciência enorme, com comprovação científica, já salvou a vida de muitas crianças. Antigamente, mesmo sendo feito dessa forma, também estimulava comportamentos, também ajudava crianças com autismo. E o que vocês precisam entender é que é aplicado pra vários contextos, não só pra autismo, mas pra várias outras patologias, pra várias outras questões comportamentais. A análise do comportamento é muito usada pra TOC, por exemplo, pra pessoas com ansiedade, adultos inclusive. Então, ela pode ser usada em diversas situações. Aqui nós vamos nos aprofundar em comportamento infantil. O que a gente tem como objetivo no aba? A gente tem como objetivo aumentar um repertório comportamental de comportamentos adequados. Então, a criança que já emite, toda criança faz coisas boas. Mesmo crianças que estão com muito atraso, mesmo crianças que estão muito deficitárias em comparação aos pares. Nós vamos aprender a ler, a identificar comportamentos bons que ela tenha. Então, já começa aí a primeira dica de exercícios pra vocês. Olha no teu paciente, o que ele faz de adequado? Ele certamente tem alguns comportamentos visuais, alguns comportamentos de comunicação, mesmo que não verbais, algumas ações. Ah, mas ele só fica tentando pegar as coisas. Ok, talvez isso já seja um alcance dirigido, que ele se direcione ao objeto. E a gente pode, então, modelar um apontar ao invés de fazer ele só pegar as coisas. Mas já é uma forma dele tentar uma comunicação? Então, começar a ver, mesmo comportamentos muito primitivos, muito simplórios. Quais são os comportamentos adequados que o seu paciente faz? Já é aí a primeira lição. Olhar, a gente vai aprender a olhar diferente. E tudo que ele faz de bom, mesmo que de forma muito simples, nós vamos ampliar. Nós vamos pensar em estratégias de reforço de comportamento, já vão se acostumando com os termos, reforço de comportamento e extinção de comportamentos que são inadequados. Então, o objetivo é ampliar comportamentos bons e fazê-lo ter cada vez mais, mais, mais e mais. E reduzir comportamentos inadequados que acabaram sendo selecionados aí no ambiente como úteis para aquele organismo. O que é seleção de comportamento? Uma seleção natural. Eu faço algumas coisas que dão certo e aí eu separo isso como útil para mim. Isso todos nós fazemos o tempo inteiro. A própria seleção natural, né? Darwinismo, já fala sobre isso. Se eu emito uma ação que tem sucesso no ambiente, se eu falo alguma coisa e sou elogiada por isso, por exemplo, eu tendo a fazer mais vezes aquilo. Se eu tenho uma consequência negativa ou ruim, se ninguém dá bola para o que eu faço, então eu estou ali tentando falar com vocês, ninguém dá bola para o que eu falo, meu comportamento entra em extinção. Eu vou fazer menos daquilo porque não teve sucesso. Então o que o nosso paciente faz que é bom, que nós queremos ampliar e ensinar mais e o que o nosso paciente faz de ruim? E aí E aí E aí